Página Vermelha Muita com sangue, com choro, mas ela venceu Eu ia chorar ao ver os irmãs Fazendo das catacumbas sua congregação A ponteira não podia queimar O leão não podia matar A fé daquele povo O rei não podia impedir O soldado não podia parar O peito daquela igreja Eu ia ouvir o apóstolo pregar Igreja é chegada O momento vamos enfrentar Eu ia ouvir a voz do valente A espada não impede o evangelho Porque Deus vai na frente A pogueira não podia queimar O leão não podia matar A fé daquele povo O rei não podia impedir O soldado não podia parar O ser daquela igreja Eu ia ouvir alguém profetizar Meus servos veem perseguições Mas eu vou confortar Permaneçam assim Quando chegar a hora Porque vamos ser recebidos Pelo rei da glória A pogueira não podia queimar O leão não podia matar A fé daquele povo O rei não podia impedir O soldado não podia parar O deio daquela igreja A pogueira não podia queimar O leão não podia matar a fé daquele povo O rei não podia impedir O soldado não podia parar o tempo daquela igreja